Pessoal, vocês estão vendo essa comé aqui? Vamos ver se vocês vão lembrar qual que é essa caixa aqui. Lembrou aí qual que é? Essa aqui é a jatai negra divisão, que foi a última postagem que eu fiz aqui no canal a respeito da divisão do enxame de jatai negra, a scaura longula. Nesse caso aqui a gente vai verificar, fazer uma revisão de como que está essa comé. Se deu certo a questão de colocação das realeiras, das campeiras, das crias, se já foi elegida alguma rainha ou não. Caso não tiver elegida, a gente vai fazer o que? Vamos pegar realeira de outra comé e colocar nela. Por que eu tenho que fazer isso? O sistema de divisão de jatai negra é fácil porque muitas vezes você encontra realeira. Mas não é toda divisão que vai aceitar as princesas que vão nascer. Geralmente elas acabam matando elas, mesmo sabendo que não tem nenhuma rainha. Então a divisão de jatai negra não é totalmente fácil, porque em muitos dos casos você tem que fazer revisão, verificar se está com rainha. Se não tiver com rainha, o que vocês vão fazer? Coloca a realeira, até dar certo. Essa divisão de jatai negra tem que ser insistente. Se o cara pegar e fazer divisão e largar de mão, ele não consegue fazer divisão. Então divisão de jatai negra é meio que complicado. Não é tão fácil. Até mesmo por causa que muitas das vezes as próprias operárias matam essa princesa. Ou por algum motivo, essa princesa pode sair para fora e fazer o voo nupcial e acaba não retornando para a colmeia. E como só tinha uma, acaba aí com o enxame, não vai para frente. Acaba morrendo. Justamente porque a rainha é o mais importante dentro de uma colmeia. Então aqui eu já vou pegar ela aqui e eu vou pôr aqui em alguma estrutura, em algum local, para ficar fácil para vocês visualizarem, verem como que está essa colmeia. E eu ver também se está com rainha ou não. A gente tem que ver se essa enxame está com rainha. Vamos abrir aqui. A gente está abrindo aqui já. A gente observa que tem postura. Olha só, postura. Postura nova. Tem pote de alimento. Estão fazendo. E aqui tem mais postura nova. Olha só, pessoal. Então esse enxame aqui realmente deu certo. Olha quem está ali na frente. Olha só. Acabou de passar aí por baixo. Está ali embaixo. Ela vai passar ali. Olha só. Então nossa divisão deu certo, pessoal. Mais um sucesso aí na nossa divisão de enxame de abelha jatai negra. A gente observa porque tem postura nova aqui. Isso aqui geralmente é um sinal que está tendo rainha dentro dessa divisão. Então aqui é postura dela mesmo. Mas em algum dos casos, você vai fazer uma divisão de um anjatai negra e você vai abrir e você vai ver que tem postura nova, mas em muitos dos casos não tem rainha. Por que não tem rainha? Porque ocorre aquele motivo de muitas vezes esse enxame acabar matando a rainha. E com isso você tem que vir colocar realeiras. Voltar a colocar realeira de outra colmeia. Pelo menos mais uma, duas, até dar certo. Teve uma situação minha aqui que ocorreu comigo. Eu fiz uma divisão de jatai negra. E o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar e verificar se essa rainha estava aqui dentro. Se tinha rainha. Porque tinha postura. Igual desse jeito aqui, dessa forma. Mas ao abrir, eu verifiquei todo o canto, toda a caixa, assoprei. Porque muitas vezes a rainha se esconde em uma fresta. Se esconde ali debaixo de alguma cria. E às vezes você não vê. Mas eu fiquei por muito tempo olhando, observando essa colmeia e não vi sinal de rainha. Então era um enxame que praticamente estava zanganeiro. O que eu tive que fazer? Eu retirei essa postura. Na situação minha como o enxame estava zanganeiro. Postura nova que geralmente as próprias operárias acabam botando. E coloquei realeira e mais um pouco de cria nascente de outra colmeia. E com isso, acabou na segunda vez, na segunda tentativa. A primeira não deu certo. Mas na segunda eu peguei, tirei essa postura nova que as próprias operárias estavam botando. Coloquei realeira, coloquei mais um pouco de cria nascente. Aí depois de um certo tempo eu voltei a verificar e vi que já tinha sido elegida rainha. Ou seja, a realeira que eu coloquei acabou nascendo, sendo fecundada e começando um novo ciclo de postura. É o primeiro, para falar a verdade, certo? Então olha só, a gente observa aqui que a jatai negra é normal elas fazerem esse procedimento aqui. Elas pegarem e jogarem resina própolis aqui por cima. Não tem nada a ver com o plástico ser a lona preta e a lona branca. A partir do momento que você vem com a tampa por cima, já vai ficar escurecido. Até mesmo porque quando está do lado preto também, da mesma forma ela vai estar utilizando essa mania que geralmente muitas abelhas tem, de tampar a parte do plástico, como se fosse calafetar, propolizar a parte do plástico todinho. Certo? Mas em alguma das situações pode indicar que mesmo assim pode estar passando algum raio de luz para dentro dessa colmeia aqui. Mas eu tenho o costume de colocar esse lado branco para dentro justamente que para mim fica mais fácil de eu ver as abelhas. Às vezes o plástico preto, a rainha é preta, as abelhas é preta e você não vê e você puxa aqui. Aí às vezes que você puxa, está muito grudado, você puxa de uma vez. Essa rainha às vezes ela está aqui só na vibração de você puxar o plástico. Ela é jogada longe e às vezes você nem vê. Quando você vai fazer uma revisão na outra vez, você vê que não está com a rainha. E muitas vezes pode ter ocasionado a essa questão aqui, entendeu? Então isso já aconteceu comigo. Então para mim, eu gosto de colocar esse lado branco para dentro, o lado preto para fora. Porque fica mais fácil a gente visualizar, ver como que está, o que tem aqui nessa parte, entendeu? Porque às vezes a rainha vem grudada aqui, ela vem escondida aqui junto com algumas abelhas ou até mesmo cria. Então é um cuidado que eu tenho observado e para mim é que tem dado certo. Então é isso aí pessoal, o enxame está com rainha. Deu certo, graças a Deus, mais uma divisão de jatai negro bem suscetida. Aqui a gente observa que tem muita operária, não precisa reforçar de cria nascente. Porque tem muita abelha, já está levantando uma postura nova aí. Logo, logo vai nascer novas abelhas, essas crias vão ficar nascente. E o enxame vai estar logo em seguida, mais à frente, ocupando todo esse espaço aqui interno dessa comeia. A gente observa que tem um pouco de alimento ali. Não precisa alimentar ela por enquanto. E essa abelha aqui não consome muito alimento, é muito pouco, muito pouco mesmo. Se considerado com as demais abelhas, como por exemplo a Uruçundra da China, ou a Uruçundra verdadeira, é uma abelha que consome muito alimento e é muito rápido. Então essa espécie de abelha aqui consome muito pouco. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. O resultado da divisão de jatai negro. Então aqui, não tem nem um mês que essa divisão foi feita. E de primeira eu acertei. De primeira deu certo. Então em algumas das situações, vocês vão fazer alguma divisão, seja de jatai negro ou de alguma, qualquer outra espécie, de melipna, de trigona. E muitas vezes você coloca no realeira ou coloca no disco de melipna e nascendo princesas. Muitas vezes elas acabam matando todas essas princesas e a comé fica sem nenhuma princesa. Sem ter a grande chance de ser elegido uma rainha. porque as abelhas mataram ou por algum motivo essas princesas foram expulsas ou por algum motivo elas saíram para fora para fazer o voo nupcial e veio um passarinho ou essa princesa caiu no chão no meio do acasalamento e veio uma galinha, veio algum outro de bicho, inseto, que acabou pegando essa princesa ou rainha. E é uma coisa que a gente tem que observar, ficar de olho na divisão para ver se deu certo ou não. Porque se não tiver dado certo, a gente tem que recorrer a algumas opções para ver se a gente consegue salvar esse enxame. Nesse meu caso aqui não foi essa situação mas já passei por algumas outras situações de eu ter que colocar realeira, mais realeira nessa coméia, nessa divisão para dar certo. Nesse aqui não foi diferente. Então a gente não precisou fazer de uma forma diferente das outras do qual eu havia feito. Então aqui de primeira deu certo. Graças a Deus. Então é isso aí pessoal. Muito bacana. Muito top mesmo. Estou feliz por ter dado certo mais uma divisão, mais uma multiplicação do enxame da jatai negra que é uma espécie muito rara, que não se encontra muito fácil, que não pega em isca. Não pega em isca. Nunca vi ninguém pegando em isca. Eu mesmo nunca peguei uma abelha dessa em isca. Geralmente você vai encontrar esses enxames em mãos de meliponicutores que tem algumas caixinhas e por assim dizer, vai fazendo divisões e com o tempo aí ele vai crescendo o seu meliponário. É claro que tem outros meliponicutores espalhados em todo o Brasil e com isso é bom vocês fazerem troca de genética para não ter consanguinidade. No meu caso aqui, sempre quando eu vou fazer alguma divisão, alguma multiplicação e eu vejo que o enxame está crescendo, aumentando, eu vejo alguém que tem a criação dessa espécie e pego outros enxames em troca. É uma troca. Já está aí por outra jatai negra. Troca de genética. Isso é muito importante até mesmo para não ter nenhum problema. E quanto mais genética, melhor. Então é isso aí meus amigos, minhas amigas que me acompanham aí no canal. Espero que vocês tenham gostado desse resultado aqui, dessa divisão que foi feita da jatai negra. A entrada característica dela aí. Olha só que bacana. Então é isso aí pessoal. Um abraço para todos vocês. Quem gostar, comenta, compartilha, deixa o joinha, para dar aquela força para nós continuarmos aí no canal. compartilhando todo esse conteúdo da área da meliponitura, que para vocês é muito importante, porque sempre vai haver dúvida, sempre vai haver algo novo que vocês vão precisar aprender para aplicar o manejo aí nas suas comércias. Show de bola? Então é isso aí meus amigos. Um abraço. Tudo de bom a todos vocês e até o próximo vídeo.